Olá meus amigos, aqui é Bené Barbosa gravando mais um vídeo pra vocês, gravado ao vivo, sem roteiro, sem edição do jeito que a gente faz porque não dá tempo de fazer esse tipo de coisa e hoje eu tive conhecimento de um projeto de lei, tô pegando ele aqui que foi apresentado em abril de 2019, ou seja, em abril desse ano pelo deputado Ottoni de Paula do PSC lá do Rio de Janeiro e ele traz o seguinte, ele traz restrições e controles ao comércio de agora prestem atenção, vamos lá, de, por exemplo, de balestras como essa daqui que eu ganhei de presente, balestras, não só isso, tem mais também de arcos e flechas, como esse aqui, é um equipamento esportivo arcos e flechas, mas não acabou, tem mais, sempre tem mais olha só que perigosíssimo isso aqui, precisa ser controlado uma zarabatana, isso, uma zarabatana, olha só ela tira esse perigosíssimo dardo aqui, olha nossa, olha, olha o calibre disso aqui, é um perigo isso, né você põe aqui dentro e assopra, isso é um brinquedo é um brinquedo, é só isso, é um brinquedo se eu pegar um caninho de antena, um papel e uma agulha, eu faço uma dessa em casa, aqueles caninhos de antena, tem pouco hoje, mas não existe qualquer outro tubo, né, eu faço isso em casa mas não é só isso, tá, também prevê restrições para compra restrições de controle de qualquer objeto perfuro cortante por exemplo, as facas que tenham mais de 20 centímetros como essa aqui, que eu também ganhei de presente, tá lembrando que, ó, essa faca tem cara de malvada, né tem cara de malvadona, olha só mas ela não é malvadona, porque nenhum objeto é malvadão, né mas o que falar desta perigosíssima faca aqui, ó né, uma faca de cozinha, tem mais de 20 centímetros então ela tá no projeto, tá e pra você comprar esses perigosíssimos equipamentos, né você vai ter que ser maior de 18 anos você vai ter que estar empregado ou ser um profissional autônomo, né ou seja, num país de 12 milhões de desempregados o deputado acha que um desempregado, só por ser desempregado não pode comprar uma faca com mais de 20 centímetros ou uma perigosíssima zarabatana, já pensou? ele tá desempregado, desesperado, né ele vai, compra uma zarabatana, entra num banco vai assaltar um banco, pá, parados, dá todo o dinheiro porque senão eu vou sopar, eu vou furar o zóio de vocês se eu conseguir acertar parece brincadeira, mas não é esse projeto, como eu disse, foi apresentado em abril ele teve a relatoria do deputado Daniel Silveira também do Rio de Janeiro Polícia Militar do Rio de Janeiro, né me acompanha, tive com ele lá na Câmara, numa das audiências públicas que eu participava porque eu não participo mais me elogiou bastante e ele pediu a aprovação desse projeto esse projeto já foi aprovado na Comissão de Segurança Pública ou seja, eles acham que você controlar uma zarabatana é uma questão de segurança pública ou uma faca de cozinha ou uma faca como essa daqui ou um arco e flecha ou uma balestra seguiu pra comissão ah, esqueci o nome da comissão agora não importa cujo relator é o deputado Efraim Filho que ainda não colocou seu voto ainda não se posicionou espero que ele ponha a mão na consciência estude duas linhas duas linhas, não precisa mais do que isso duas linhas pra saber que esse tipo de proposta não importa qual seja a justificativa simplesmente não funciona mas olha só, são dois deputados do Rio de Janeiro um deles me disse que isso é porque eles tiveram informações de que grupos usariam esse tipo de armamento esse tipo de objetos eu fico imaginando é difícil manter a seriedade mas eu fico imaginando esses grupos que estão no Rio de Janeiro que podem comprar fuzis, metralhadoras, pistolas, explosivos, granadas como fazem todos os traficantes em larga escala eles vão optar por usar zarabatanas ou facas de cozinha mesmo que isso fosse verdade mesmo que isso fizesse algum sentido você vai imaginar que esses grupos que em tese seriam grupos predispostos e se preparando para cometer crimes usariam esse tipo de objeto e pior, se importariam com uma lei dessa não iam dar um jeito gente, fazer uma faca em casa qualquer um faz fazer um arco e flecha qualquer um faz fazer uma zarabatana mais fácil ainda então será que esse pessoal não aprendeu nada com o estatuto do desarmamento e o fracasso que foi para restringir o acesso de armas para os criminosos pior de tudo o deputado Ottoni diz na justificativa dessa excrescência porque é uma excrescência esse projeto de lei de que os crimes após o estatuto do desarmamento com o uso desse tipo de objetos de armas brancas cresceu muito no país isso se ele tivesse estudado duas linhas duas linhas ou o assessor tivesse estudado duas linhas sobre o assunto ele saberia que isso não aconteceu após o estatuto do desarmamento o número de crimes cometidos com uso e de homicídios cometidos com armas de fogo cresceu 10% ou seja, hoje no Brasil para o cometimento de crimes se usa mais armas de fogo do que antes de 2003 quando não havia estatuto do desarmamento então por que porras acha um deputado desse que ele vai conseguir controlar a faca? ele quer colocar número de série numa zarabatana para ser vendido num arco e flecha numa balestra eu fico imaginando o que que passa pela cabeça desses deputados lembrando são deputados ditos aí da bancada conservadora da bancada de direita que todo mundo esperava que fosse trabalhar para o cidadão ter acesso ao seu direito de defesa acesso às armas de fogo então você aí que votou nesse pessoal ou que não votou mas apoiou você aí que estava esperando comprar um fuzil para defender a sua vida o seu patrimônio você não vai conseguir se você estiver desempregado nem comprar uma mísera zarabatana um arco e flecha ou uma balestra dê sorte se você conseguir comprar uma faca para poder fazer o seu churrasco de fim de semana é surreal como eu já disse o Brasil ele não foi descoberto por Cabral ele foi pintado por Salvador Dalí um abraço para vocês e aí e aí